Nossa, ficou muito louco, mano. Mas lembra que o Beckham pegava na bola e todo mundo... É. Que o Valpeter até contou que o Beckham pegava na bola o japonês. Meu Deus, o Beckham. Falei, mano, caralho, mano. É, o Beckham tinha moral pra caramba lá, tipo, os inglês. Mas o... A seleção era sensacional, mano. O meio, tipo assim, a gente... Pô, eu acho que... Depois a de 82... Sabe, de 94 também tinha muita... Mas, tipo assim, a de 2002 era... Porra, velho, era uma seleção muito foda. Cafu, Roberto Carlos, tipo assim... Era quem nasaga, Lúcio e... Lúcio e Rock Jr. Edilson? Edmilson. O Edmilson. Nossa, Edmilson jogava muito. Mano, aí, tipo, Kaká no banco. Novinho, né? Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, mano. Quem era no banco? Denilson, Kaká... Denilson, Kaká, Edilson. Acho que o Anderson Palga, né? É. O Luizão foi pra essa? Foi. Luizão. Rivaldo e Ronaldo e Ronaldinho... Acho que o Luizão sofreu um pênalti, pá, também. Não, assim, no primeiro jogo da Turquia, Luizão... Não, o Vampeta falou que o Luizão é embaçado. Só pra cruzar. Pra cruzar que é gol. É, fazia gol pra caramba. Mano, não, mas essa seleção... E ele falando do treino? Qual? Que os caras tiram o Ronaldo. Que escapou assim? É, esse aí. O que ele falou, Ronaldo? O que o Luizão falou pra ele? Mano, tirou o Ronaldo e colocou. Você acha, o Vampeta lá que você é tonto, rapaz? Você acha que o Mamba tira o Ronaldo e coloca... Ou precisa falar desse jeito comigo? O Luizão era matador, velho. O Luizão era... Era só tacar pro nome, né? O Luizão era definidor. Muito bom. O Vampeta falou assim, mano, tava jogando o Rachão, o time reserva 3x0. Aí o Felipão... Então troca. Então agora titular o Luizão... Aí o Luizão ficou todo feliz, falando... Você acha que você vai jogar? Ele tá querendo motivar o... Mano, a gente naquela Copa... A gente passava mais sufoco em coletivo, mano. Treinamento coletivo. A gente tinha um time de reserva... Que era bom pra caramba, velho. Denilson, Rogério Díder. Os caras, né, tipo... Pô, eu lembro que o Roberto Carlos chegava no fundo, cruzava. O Rogério pegava e... Pau nas costas dele. Mas não tinha um goleiro que tinha em uma outra seleção. Uma qualidade de bater na bola e ele repou. Mas ele ferrava com o nosso time, mano. A gente tomava sufoco. O Felipão ficava louco. Pô, vamos perder. Porque a gente tomava sufoco do bambuzinho, mano. Bambuzinho é assim. Vamos fazer reserva, né? Então quando eu fazia o coletivo, então tipo... Talvez o time mais forte que a gente enfrentou na Copa foi o nosso, né, mano? Isso é foda. Era muito bom, cara. Muito bom. Que foda. Eu imagino. Mas teve jogador que não jogou essa Copa? Pô, não lembro se todos jogaram, assim. Ah, eu acho que o Anderson Paul... Teve um jogo contra a Costa Rica que entrou... Foi misto, não foi? Foi todo mundo que a gente já tava classificado. Acho que só jogou eu, tipo... Pois ele colocou lá que foi 4x3, 4x2. Não sei quanto foi o jogo lá. Não lembro direito, mano. Tô ficando meio velho. Vou apetar lembrar que tinha uma pressão em cima de você, porque... Pô, você era o titular da Copa, mas no banco era Didi e Rogério Senne, cara. Você acha que tinha uma pressão? Você fala assim... Caralho, eu tenho que catar muito, mano. Sim. Tenho que catar tudo. É, os caras falam... Ah, você era amigo do Filipão. Eu falei, eu era amigo, mas duvido que o Filipão... Conhecendo o Filipão... Que ele vai falar assim, não, os outros dois é melhor, mas você vai ser meu amigo, então vamos perder juntos. Ah, não, não é possível. Não vai, entendeu? Então, tipo... Mas isso aí eu fui convocado pra essa seleção de 99, o Didi era titular. E aí fomos campeão. E foi bom, mais um merenguezinho. Copa das Confederações. Aí já... Dali pra frente foi a sequência na seleção. Mas essa da Copa aí era... Mas a pressão sempre é boa, cara. Você ter... Tipo assim, os caras me ajudavam, mano. Eu tenho uma gratidão enorme do Didi e do Rogério Senna, assim. Os caras chegavam antes do jogo, mano. Pô, porque ali é o Brasil, velho. O Brasil é a Copa. Não é quem vai jogar, é, mano. O importante é a gente voltar aqui e todo mundo campeão, mano. Hoje em dia eu acho que não tá mais assim, sabia? Pelo menos é o que transparece. Pô, eu lembro o Rogério... Os caras me treinavam, mano. Os caras... Nossa, que bom. O Rogério batia bem demais na bola e tal. Tipo, então a gente tinha o treinador de goleiro, mano. Os caras chutavam, treinavam a pênalti. Os caras, pô, como é que tá a sua luva? Porque essa bola hoje tá escorregando, fica de olho. O Didi porque jogava na Europa também, né? Ai, que da hora. É, então tipo assim, eu tenho... Os caras já tentaram muitas vezes, assim, em rede social essas coisas. Colocar eu contra o Didi e o Rogério pra cornetar, falar alguma coisa. Mas, mano, eu não tenho nada pra falar dos caras, velho. De profissionalmente, assim. Na hora que tava lá convocado, é tipo, mano, vamos ganhar desses caras. É, era sempre assim, mano. É Brasil aqui, a seleção. Brasil, tamo representando o Brasil. Nunca falamos desse jeito, mas é o que todo mundo acho que pensava, entendeu?